E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para jogar Psycho no Sutoka É exatamente isso que vocês estão vendo Bom galera, é um joguinho que eu já estava querendo jogar faz um tempo Que eu decidi gravar só agora É um joguinho muito massa de terror Espero que vocês gostem galera E se vocês gostarem eu posso trazer mais vídeos de Psycho no Sutoka Jogando nos outros modos Bom, para quem não conhece Psycho no Sutoka É o jogo de uma menina chamada Psycho Que ela é simplesmente uma maluca, assassina Que não sei se vocês já viram em alguns takes aqui no começo do jogo Bom, espera só aparecer Olha lá, olha aqui A menina está cheia de sangue, está com o corpo cheio de sangue Está com a faca na mão, tem a cabeça de um menino aqui Então você já imagina o que vai acontecer Então sem mais delongas, bora jogar Sai com o nosso Sutoka Partiu Bom galera, eu não sei muito bem como é que funciona o jogo Eu já dei uma jogada antes Mas eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer exatamente Mas a gente vai descobrindo Tem os modos aqui Modo normal, difícil E Andiri Meu Deus, olha esse aqui Cara, que bizarro o modo Andiri Pesadelo Que ainda está desativado E o Yandere Que o Yandere eu não sei como é que funciona Mas aparentemente a menina virou a menina normal Mas vou jogar no modo normal hoje Partiu Carregando Galera, quero ver se eu vou conseguir sobreviver Se eu não vou conseguir Sei lá, velho Vamos ver, né O que vai dar Beleza Controles W, A, S, D Que é para se mexer Shift para correr Opa, dá para a gente correr O E usar O Q Trancar as portas E o Ctrl agachar Nota importante Você só pode segurar uma chave por vez Fique atento Ela, ela Escutará Se fizer barulho Vambora É Eu aperto aqui em introdução Iniciar Eu acho que eu vou assistir A introdução, galera Simbora Ah, senpai Aham, nunca me machucaria, né, Saiko? Essa menina é muito bizarra, velho. Você tá doido? Eu sou o senpai, então, né? O capeta tomou conta... Do corpo dela Adorável, né? Quero não Obrigado, não quero não É, ama Brincar, né? De arrancar uns membros Do meu corpo, olha lá Eu tenho duzentos de vida, galera Aquele coração é minha vida Tá bom Ima-saga Karashi-tomo Kare-wa Moipo-no-he-a-de-watase-o-mate-iro Da-i-jô-bo Sin-pai-sina-i-da Sano-to-ko-no-ko-no-no-no Começou o jogo, galera Agora Agora começou Oh, meu Deus Beleza Beleza, galera Começou, galera Mano, é muito bizarra Aqui a gente tem as câmeras, ó Câmera 1 Câmera 2 Saída Andar C Andará Eu não sei se How é andar Acho que não Mas enfim, galera Mano, essa menina é muito bizarra Bom Pelo que eu entendi Quando a menina Ela tá com os olhos Rosa E a E a legenda embaixo tá rosa Significa que ela não tá Paci Que ela Ih, caramba Que ela Que ela não tá Querendo nos matar Só quando a letra fica vermelha Entendeu Eita Ela já vai entrar aqui Ih, caramba Sai fora, menina Sai daqui Sai daqui Fecha a porta Fecha a porta Fecha Oh, meu Deus Caramba O que aconteceu Filha da mãe, velho Caraca Que filha da mãe Tá, galera Vamos Um remédio que cura Envenenamento Beleza A gente precisa achar uma chave Pra sair daqui Temos um cofre aqui Encontre o código A chave da saída Está no cofre Beleza Tá Vamos abrir esse armário Abrir esse armário aqui Nada Nada Tá, gente A gente A gente precisa achar uma chave Pra sair daqui Aqui Abrir esse armário aqui Aqui Achei a chave Beleza Achou uma chave Abre essa porta aqui Oh, meu Deus Como é que abre essa porta, gente? Abri Ai Sai Sai daqui Como é que solta a chave? Como é que solta a chave da mão? Eu não sei Tá Oh, meu Deus do céu Mano Caramba Mano Como é que corre a shift? Tá Sai daqui Levanta Corre Corre daqui Vai Corre, corre, corre O ruim é que ela fica atrás de mim, velho Isso é um saco Eita Papai Eu não gostei disso, hein Fecha a porta Pelo amor de Deus Tá Olha eu Ferrou 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 maneiro Ferrou marrom Ferrou maneiro, hein Eita Ela tá arrombando a porta Ih, caramba Meu mouse bugou Não buga agora, não Bosta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Morri Morri Corre Corre, caramba Não O ctrl agacha O shift que corre Tá, galera Eu Eu perdi um pouco de vida ali Eu não sei o que eu tenho que fazer Aqui tá a chave lá do início Né Ela não tá atrás de mim Beleza Tá Se eu não me engano Ih, ela tá atrás de mim Se eu não me engano Pode aparecer chave aqui, ó No meio desse negócio aqui Aqui Beleza Chave Enfermaria Onde é que fica a enfermaria Eu não faço a menor ideia Tá, vamos Vamos analisar Abre aqui Fecha Beleza Porque vai que essa menina louca Entra aqui Né Vamos Vamos abrir os armários, galera A gente tem que Explorar as salas Beleza Tem nada Abre Nada Nada Mano Ela escuta só um de barulho abrindo Ali Ela ali A filha da mãe ali Calma Nessa sala Ela não tem nada Calma Fecha a porta Tá Tá Ela não consegue entrar aqui Só se ela arrombar a porta Eita Nós Ela arrombou a porta Vai embora daqui, menina Vai embora daqui Onde é que essa menina tá, mano Ela tá olhando os lugares da sala Que barulho é esse? Ela Ela tá na porta Me esperando Ali é Sai Sai daqui Sai Vaza Vaza, Vitor Vaza, 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 vaza Vizei Nos cacos de vidro Perdi vida Mas Corre Só corre Só corre, Vitor Não deixa Ela pegar essa chave aqui Porque senão lascou Não Aqui é Aqui é a cantina Ô meu Deus Para de largar Jogou Ai caramba Ai véi Sai Sai Corre, 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 corre Corre Que eu Que eu ainda Que eu ainda Tô com a chave na mão Tá Ela Ela parou de me ver Aqui não tem nada Sobe o andar Sobe o andar Isso Aqui foi a porta que ela Arrombou A3 Eu estou te ouvindo Putz Grilo, mano Calma Eu acho que se eu correr Ela ouve Onde é que fica a enfermaria Gente Faço a menor ideia Aqui é o que Ai caramba Que isso Filha da mãe Ela pegou a chave Véi E aqui é É o que Biblioteca Me dá essa chave Filha da mãe Mano Ela pegou a bosta Da chave Tranque essa porta Tranque essa porta Eita Caraca Ela arromba a porta Numa facilidade Véi Eu não vou Pegar essa chave Pode ficar Tchau Aqui É essa Essa aqui É a chave Da direção Onde é que fica Enfermaria É aqui Agora não tem A porra Da chave Da enfermaria Caramba Eu falei pra lá Pra você querer Galera Desculpa Eita Nossa senhora O lag também não ajuda Mas o jogo até que não é tão pesado não Galera O jogo não é muito pesado não Cordé Sala de energia Ah Eu acho que a gente Eu acho que a gente precisa restaurar a energia Da Da escola Isso aqui é uma escola Não é Acho que é Ou um hospital Tá Não 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 Ô caramba Ah tá Beleza A gente precisa achar As cores iguais Aqui 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 Beleza Liguei a energia Beleza Liguei a energia Daqui Fecha essa porta Beleza Depois que a gente liga a energia A gente faz o que? Achar uma chave Ah tá A gente precisa ir atrás do código Acho que a gente precisava da chave Que tava na mão da Saico Pra entrar na enfermaria Meu Deus do céu Olha como essa menina arromba a porta Gente Tá Eu tô com a chave da direção na mão Agora Eu Eu vou ter que Saber onde é que fica A diretoria desse lugar Né Deixa eu beber água aqui rapidinho Galera Ela não tá aqui Mas como é que eu vou passar aqui Nesses cacos de vidro Aqui não abre Essas portas não abrem Pior que não dá Véi Aqui tá cheio de cacos Será que agachado Não dá dano? Agachado Não 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 dá dano Show de bola Tá gente Onde é que fica a direção Vitor Tenta achar Ai bosta Corri Corri E ela ouve isso Eu não podia Não podia ter corrido ali Olha ela ali Olha ela ali Sai 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 Bom Ela Ela Não tá Com as letras vermelhas ainda Tá Mas olha ela lá Ela tá com a chave da Da enfermaria na mão Sobe Tá mano Onde é que fica a direção Véi Agora se eu perder essa chave Da direção Eu vou achar onde fica É sempre assim Aqui é o que? Enfermaria Sala de reunião Não é aqui Direção Aqui Ah não Mas essa chave aqui Ô Vitor Burrão cara Essa chave aqui É a chave Do lugar onde a gente tava Pelo amor de Deus Eu sou muito burro Véi É em que eu não conheço muito jogo Galera Então as vezes eu posso cometer umas burralda Isso é normal Tá gente Eu precisava Eu precisava Daquela chave que tá na mão dela Véi Mas como é que eu pego dela? Eu não sei Como é que eu faço Pra pegar a chave da mão dela E como que solta o item? Eu não sei também Como é que dropa Tá Tranca essa porta Vamos dar uma olhada Nessa sala aqui Opa Opa Tem uma chave aqui galera O código Esse aqui É o quadro Onde fica o código Será? Chave D1 Eita caramba Achei mais uma chave galera Chave D1 E por que que tem um quadro Cheio de números Número Parabéns Número X Meu Deus Meu Deus do céu Corre 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 Onde fica D1 galera Aqui é B Aqui é B D1 Ela pegou a chave da minha mão Não Não Oxe Então por que que eu Por que que eu caí? Não sei galera Calma Eu tô com medo Tá D1 Onde fica? Fica aqui? Não Aqui fica Biblioteca Cor A Aqui fica salas A Direção Beleza Aqui fica Cor C Não é aqui Eu preciso achar o Cor D Se for assim Eu preciso achar o D Fica aqui Que lugar é esse? Oh Esse lugar Eu não conheço não hein galera Que lugar é esse mano? Vai ter um item aqui? Eita Nois A menina do caramba Chegou aqui Calma Abra essa porta Fecha Corre Corre Vitor Corre 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 Desce 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 Beleza Beleza Cor B Não Porcaria Aquela hora Eu tinha achado Onde tava o Cor B Mas agora eu não acho Fica lá pra cima Mano Eu tô totalmente perdido A Não Aqui fica o A Oh Meu Deus Eu tô andando em círculos Cara Essa menina vai aparecer A qualquer momento Ah lá Ah lá Cês viram né Cês viram né A menina passou Pelo lado de lá E eu vou descer Deixa eu aproveitar Que ela tá aqui em cima Eu vou descer Tentar achar O lugar onde fica Os D As salas D Cantina Corre V De novo Mano Já passei aqui Umas duas mil vezes Tá Esse aqui é o que Mano Ah Aqui é a saída Galera Aqui ó Aqui é a saída Dessa escola Beleza Eu ainda tô com 160 de vida Relaxa Por enquanto Toda a gente tá de boa Corre D Achei D1 D1 aqui Essa sala aqui Abre Beleza Abre Fecha Tá Que que vai ter aqui Mano Nada Opa Não Não é nada não Achei que era alguma coisa Abre esse armário Não tem nada Nada Opa Opa Já achei Um código já Um número 4 Começa com 4 Ou 9 É 4 ou 9 Não sei Mas acho que é um 4 Parece mais um 4 Do que um 9 Que 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 foi isso Que que foi isso Mano Que que foi isso Beleza Já achei um número De código ali já Caraca Ela desligou a energia Filha da mãe Mano Ela desligou a energia Lá na sala De energia Aqui não tem nada Vamos entrar aqui Ver se a gente Acha a chave aqui Ai caramba Que 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 foi isso Mano Do nada Eu fico caindo Eu não entendo isso Véi Ah Isso aqui Tinha uma armadilha Tinha uma armadilha Tinha uma corda ali Tá Vamos abrir aqui Mano O jogo é da hora Tá O jogo é da hora Eita Que que tem aqui Mano Ai caraca Que que é isso Meu Deus Que que é isso É um amigo meu Será que é aquele amigo meu Que ela Que ela falou no começo Lá Pode ser Tá Tá Vamos analisar Galera Vamos analisar Essas salas aqui Pra ver se a gente Acha alguma coisa Tá Nada Tá mano Vamos sair daqui Ai que susto Caramba Corre Oh meu Deus Corre Levanta Vitor Pelo amor de Deus Isso aqui é o que Você precisa de um diário Pra guardar todas as páginas Mas que diário Opa Ah Olha isso galera Achei Um Um sapato Que nos protege Das Que nos protege Dos cacos de vidro Beleza Então agora a gente não vai Tomar mais dano Com os cacos de vidro Não tem nada aqui Ué Usar Ué Ah Eu acho que é uma porta Embaixo Beleza Aqui não vai ter nada Mano Mano Onde é que ela Enfiou aquela chave Da enfermaria Mano Eu acho que eu ia Precisar muito Daquela chave Mas a filha Da mãezinha Pegou Não Tem ninguém ali não Relaxa Tá Vamos continuar andando Mano Eu quero correr Mas se eu correr Ela vai me ouvir Então é melhor Deixar quieto Não Aqui em cima A gente Mas calma Aqui em cima Pode ter algum item Que eu não olhei direito Né Que eu só passei Aqui correndo Nada Nada Tem uma parte aqui Que eu não vi ainda Ó Que que é isso Gente Opa Isso aqui é o que Brick Shutter Ah É um negócio de arma Uma bala de arma Pode ser Mas não achei arma Nenhuma também Até agora Beleza Isso aqui é o que Nada Beleza Mano Cadê essa menina Hein Eu tô com um Pressentimento Que eu vou dar de cara Com ela aqui A qualquer momento Véi Será que ela ainda Está com a chave Da enfermaria Pior que eu acho Que tá Hein Tá Corp.A Biblioteca Aqui eu já entrei Tá cheio de caco de vidro Mas agora posso entrar De novo Que aí a gente Não toma mais dano Com isso Que que é isso aqui Mano As páginas Do sei lá o que Tá Dá uma olhada Nessa sala aqui Vai que tem uma chave Escondida aqui No meio Aqui ó Que que eu falei Nossa senhora Que que eu falei Mano B2 Agora é achar O Corp.B Que aquela hora Eu achei mil vezes Agora que eu preciso Eu não vou achar Né Eita Nós Corre Corre Me dê essa chave Não Sai fora Essa aqui Você não pega Corp.B Essa aqui é a B2 B1 B2 Aqui Abra a porta Vai Abra a porta Fecha a porta Fecha a porta Beleza Ai Deus Que susto Calma Aqui tem alguma coisa Nada Mais Mais um número Mais Mais um número Sete O final O final é sete Galera Eita Ela abriu Ela abriu a porta Ela abriu a porta Calma Ela tá com a chave na mão Tá A miséria tá com a chave na mão Ó Não Isso é faca Putz Filha da mãe Velho Eu achava que era a chave Mas não é não Morri Putz Mano Que bobeira Mano Morri por bobeira Velho Mano Mas eu Mas eu joguei bem Tá Joguei bem Eu consegui Descobrir Dois números Dois números De código Mas galera Se vocês gostarem Desse vídeo Se esse vídeo Tiver muito like Eu faço outro vídeo Jogando o Saiko No Sutoka Aqui no canal Zerando Tá Mas até que nesse vídeo Aqui eu consegui Fazer bastante coisa Tá Aí Aí ali No final A menina Ela Ela Puxou a faca No meu corpo Acabei morrendo Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Das notificações Que aqui nesse canal Eu posto vários vídeos De jogos de terror Em geral E se você tem alguma dica Alguma Alguma sugestão Alguma Alguma Estratégia É Você que conhece mais Saiko no Sutoka Do que eu Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou estar lendo Beleza Um beijo no coração De todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau